E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maiko na área e bom pessoal, hoje eu trago para vocês o quadro de perguntas e respostas aqui do canal, ok? Então, vamos lá! A primeira pergunta de hoje foi do canal Dabreu, ele perguntou o seguinte Quem tem o Byakugan pode ver através das coisas, então quando o Topi usava máscara, qualquer um que tivesse o Byakugan poderia ver quem ele era? É, e bom pessoal, eu sempre fiquei me perguntando isso, no entanto, pelo fato da máscara ser colada ao rosto do Obito, o usuário do Byakugan teria que possuir um controle absurdo do Dojutsu Afinal, caso ele tentasse fazer isso, provavelmente, na minha visão, ele não veria o rosto do Obito, mas sim os seus pontos de chakra Todavia, por mais que um Ryuga descobrisse quem era o Madara, como por exemplo o Neji ou a Hinata, não saberiam descrever quem era aquela pessoa Afinal, supostamente, Obito morreu muito cedo e tanto Neji como Hinata não conheciam ele, então não iria adiantar de nada, tá ligado? O canal Zeke Silva perguntou O que aconteceu com o serviço da Hinata em Boruto? Mano, eu achei o bico nessa pergunta, mas a resposta mais sensata para essa pergunta seria pelo fato de atualmente não poder mostrar coisas desse tipo Como por exemplo, sangue ou conteúdo considerado adulto Tanto é que até a Tsunade foi censurada em Boruto, ela não mostra mais os peitos como aparecer em Naruto ou Naruto Shippudo Então, tá uma merda isso, né? Ela é meu tipo! Eu realmente, realmente gosto dela! Como você fez isso? De onde ela veio? Ah, é moleza! Esse é meu jutsu sexo! O canal Blesshead comentou Por que o Kakashi não pode usar o Shidori sendo que ele criou o jutsu sem o Sharingan? E bom, na verdade, ele pode usar O que Kakashi não consegue é manejar o Shidori O próprio Minato, Namikaze, explica isso em Naruto Shippuden O nosso querido Kakashi só consegue usar essa técnica com perfeição Quando recebe o Sharingan do seu amigo Obito Aí ele consegue manejar o Shidori perfeitamente O canal Alante perguntou Por que quando a Hinata se declara para o Naruto na batalha contra a Nagato Naruto não procurou ela? E bom, na verdade, ele devia ir atrás da Hinata desde pequeno Porque pensa comigo O Naruto era uma criança que ninguém gostava dele O seu único amigo era Shikamaru Que não tinha preconceito com ele Mas, em compensação, o resto da vila desprezava o garoto E a Hinata sempre foi uma pessoa bondosa com ele E o Naruto, ao invés de ficar com ela Ficava insistindo na Sakura que o desprezou por um bom tempo E tipo, não tem sentido, tá ligado? Na minha opinião, foi tudo questão de roteiro O Hamilton Emmanuel perguntou Como o Hokili passou no exame, sendo que ele só sabia taijutsu Isso não seria injusto com os outros? É, e bom, isso foi explicado pelo pai de Kakashi O famoso canino branco de Konoha Segundo ele, a Academia Ninja não era idiota de reprovar um garoto com tamanha habilidade em taijutsu Que no caso, era o Maito Gai Ou seja, na primeira chamada, a Academia rejeita E na segunda, como se fosse uma recuperação Eles aprovam um aluno E deve ter sido isso que aconteceu com o Hokili O canal Coelho da Touka perguntou O que é aquele risco no rosto do Naruto? Eu já vi quase toda a obra e não vi explicação pra isso E bom, quando a Koshina estava gestante, ela ainda era Jinchuruki da Kyuubi Portanto, o Naruto teve nove meses de interação com a Kyuubi no útero de sua mãe Até porque, a Kyuubi foi selada nela desde o nascimento de Naruto E por esse motivo, as marcas em seu rosto Um exemplo disso foi Ginkaku e Kinkaku Que só pelo fato de serem engolidos por Kurama e comerem a carne dela Também obtiveram aquelas marcas no rosto O canal Diego Santos perguntou Por que o Naruto não ficou com a Sakura Sendo que ela já falou que amava ele? E bom, na verdade, a Sakura falou isso por estar desesperada Ela sentiu que dificilmente ficaria com o Sasuke depois de tudo que aconteceu Aí ela se joga pro Naruto, né, pagando de doida E Naruto percebe isso e fala a verdade na cara dela O canal Arthur Silva perguntou Se caso Kabuto mandasse o Zerdo Tensei de Itachi e Nagato para o outro lado da guerra Se os dois não encontrassem o Naruto e Killer Bean Será que a guerra iria acabar por ali? E bom, na minha opinião, caso isso acontecesse Seria impossível derrotar Itachi e Nagato juntos A combinação de um usuário do Rinnegan Mas um Tia extremamente inteligente e com técnicas absurdas Iria se tornar a dupla imbatível da 4ª Grande Guerra Ninja O canal chamado Tobi perguntou o seguinte Por que o Tobi se passava por idiota? E bom, existem diversas teorias sobre esse assunto Mas eu acredito que, na verdade, quem assumiu o corpo nesses momentos que o Tobi era um palhaço Era aquele guruguru do Madara Até porque, uma pessoa que passou por diversos traumas E se tornou um homem totalmente frio e sem sentimentos Não conseguiria de forma alguma agir daquele modo todo palhação Então, não era o Obito E a última pergunta de hoje foi do canal Estudo do Cotidiano Ele perguntou o seguinte E se o Itachi tivesse um filho e o Sasuke o encontrasse? E bom, eu queria muito que isso acontecesse Mas eu creio que é impossível Afinal, a única relação amorosa do Itachi foi com o Izuno Uchiha Que, inclusive, o próprio Itachi no mangá assassinou ela Então, não teria como ele ter um filho por aí, né? Que pena E bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado Se você curtiu, deixa o like É muito importante Aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho E, mano, é isso, tá ligado? Fui e até a próxima, pessoal